Anderson tem 14 anos de idade. Ele garante que a vida mudou depois que conheceu o grafite. Antes eu não fazia nada, eu saia em casa. Mas tem esse gosto de grafite, tudo bom. O Anderson e outros 19 jovens de 12 a 15 anos de idade que moram na Grande Parangaba participam de um projeto que vai pintar todo este muro próximo ao terminal. O objetivo é homenagear não só o bairro, mas a capital cearense que comemora este mês 286 anos. No terreno está sendo construído um shopping center. Os jovens participam de programas de assistência social da Prefeitura de Fortaleza. O desenho foi elaborado por eles e adaptado para o grafite graças a este professor de artes urbanas. A gente trabalhou princípios, são alunos bem jovens. Mas na verdade é uma semente que a gente está tentando, que a gente foi convidado a plantar lá para poder trazer essa curiosidade, trazer o princípio do que seria arte urbana, que são as ações que envolvem essas técnicas de trabalhar na rua e trabalhar no muro. Os estudantes participaram de oficinas de grafite e conheceram um pouco mais da história do bairro. Grafite é mais uma ferramenta, como muitas hoje que tem, que são mal utilizadas. Trabalhar a cultura dentro da própria escola mesmo, acho que isso teria que ser um projeto mais efetivo. Os moradores da Parangaba aprovaram o resultado. Eu gostei, ficou bem mais bonito, bem mais alegre. Obrigado. 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 Obrigado.